Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2! É o 2, galerinha! E vamos aqui continuar agora o nosso segundo vídeo, a segunda fase do Modo História. E estamos aqui com a Vespa, né? Olha só que maneira a Vespa, ela fica bem pequenininha com ela, ela tá voando. Muito legal isso aqui. E também o Captain America, né? E vamos lá logo atender o chamado do Nick Fury, porque eu tô aqui já esperando pra gravar o segundo vídeo. E tá falando toda hora, recebendo o chamado do Nick Fury. Então vamos lá. Salvar o mundo, ó. Tem até a placa ali. Salvar o mundo. Beleza, o Tony Stark tá fazendo alguma coisa ali e eu acho que ele vai precisar da nossa ajuda, hein? Tá, tudo bem. Fala aí pra mim. Fala aí, Tony. Ok. Certo. Pode ser assim, eu vou tentar. Ok, aceitar a missão, né? Vai lá, Tony. Fala aí o que você quer, cara. Olha só, já encontrei aqui, ó. Eu acho que é um fusível, né? A gente encontrou aqui um fusível. Será que é só coletar ou ter que destruir coisas também? Pra... Pegar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só esse ataque. Nossa! Olha só esse ataque do Captain America, cara. Isso aí não tinha nos outros jogos. Olha só. Vou segurar o B. Segurei, ó. Que demais, cara. Será que dá pra continuar? Ih, ele é um ataque limitado. Não dá pra você continuar usando o escudo. Olha só que legal, cara. Muito bom. Esse ataque aí não tinha no jogo anterior. Nenhum dos dois, né? Porque tinha o LEGO Marvel Super Heroes 1 e o LEGO Marvel Super Heroes 2. Na verdade, o LEGO Marvel Super Heroes 1 e o LEGO Avengers, pessoal. Tô falando besteira aqui, né? Vamos lá. Então vamos achar aqui essas peças. Depois a gente vai dar uma conferida melhor nos personagens. Ó, mais uma molinha aqui. Tá? Molinha eu achei. Vamos lá. Vamos ver. Se eu não achar com muita facilidade com o Capitão, eu uso a Vespa, né? Parece que os itens vão estar soltos. Mais um fusível. Beleza. Tem uma entradinha pro lado de cá. É o quarto da Gwenpool, né? Uma catraca. Olha só o quarto aqui da Gwenpool. Eu sei que vocês estão loucos pra continuar o jogo, mas deixa eu te passar um pouco de ação tutorial maneira. Só vai levar um segundinho. Tá bom, 30 no máximo. Aqui nós temos minha bela máquina de trapaça. Você tem um código de trapaça? Insere ele naquela belezinha e desbloqueia as paradas sem ter que levantar um só dedo. Essa é boa. É aqui que você pode comprar meus incrivelmente místicos tijolos rosa. Que desbloqueiam extras incríveis. Tipo, bom, se eu contar não tem graça, né? Alguns estão disponíveis agora. Outros você tem que conquistar. Essa foi boa. Ela... Essa aí foi legal. Gostei da voz que colocaram na Gwenpool, hein? Combinou ali com a cara da personagem, ó. Olha só, olha pra cara dela. Combinou a voz com ela, cara. Ficou muito boa a dublagem, né? Beleza, pegamos mais duas catracas. Só que o resto não está aqui. Pois é, Tony Stark está meio atrapalhado nesse jogo aqui, né? Para o Tony Stark dos outros Legos, né? Que ele era basicamente a estrela dos outros jogos. Nesse aqui ele vai ficar meio que de coadjuvante, né? Na verdade, acho que a estrela desse... Não tem estrela, né, pessoal? Mas acho que o que o personagem mais vai se destacar nesse jogo provavelmente vai ser o Homem-Aranha, cara. Pode apostar nisso aí que eu estou falando. Provavelmente vai ser o Homem-Aranha. O Tony Stark, antes, se vocês repararem nos jogos anteriores, ele era o que se destacava mais, né? Acho que porque no tempo do jogo, os filmes do Homem-de-Ferro foram bem. O Tony Stark, né, ele era super bem pago. Ainda é super bem pago, né? Pela Disney, né? Para fazer os filmes aí como o Tony Stark. Mas acho que agora isso aí meio que vai ficar de lado, né? É o que eu acho. Vamos aqui usar a Vespa, porque eu estou usando só o Capitão para pegar as peças. Isso está demorando. Tá, deixa eu ver se tem mais por aqui. Não dá para subir mais que isso. Essas peças que o Tony precisa devem estar aqui em algum lugar. Nossa, eu vou ter que acessar esse painel aqui, pessoal, porque eu não estou achando... Ih, aqui não tem nada. Ih, e agora? Não tem mais peças aqui. E não tem mais locais para mim ir. Ok, aqui não tem mais nada. Aqui também não. Ih, agora estou ficando preocupado. Use o R para controlar a altitude enquanto voa ou pressione B duas vezes rapidamente para pousar, né? No caso, é o mesmo sistema de voo dos outros jogos, né? Você, ó, você aperta duas vezes o B, ela desce. Aperta duas vezes o A para pular, né? O botão de pular, ela começa a voar. Então vamos... Opa, ela só passa aqui. Estava aparecendo uma dica aqui, ó. Deixa eu ver. Visite a sala de troféus na mansão dos Vingadores para ver os quadrinhos que são desbloqueados ao coletar os minikits de cada nível, além de uma recompensa super especial por alcançar 100%. Tudo bem, depois a gente vai ver isso aí. Na verdade, isso aqui vai ser o quartel-general dos Vingadores, né? Os Vingadores em geral, né? E, cara, cadê o resto dessas coisas? Recebendo chamada de Nick Fury. Calma! Eu ainda estou encontrando aqui as peças, cara. Tá faltando peças aqui. Será que estaria aqui, voltando para o lado de cá? Olha só, aqui no início tem, ó. Mais uma mola. Agora está faltando só uma catraca. Cadê a catraca? Ih, cadê a catraca? Por favor. Por favor. Cadê a catraquinha? Não, está faltando a catraquinha só. Eu quero... Ah, está lá em cima. Achei. Aí, garoto. Achei, 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 achei. Boa. Eu estava já ficando preocupado, né? A gente ia ficar aqui só o vídeo inteiro, cara? Não, não dá, não. Beleza, conseguimos. Deixa eu falar aqui com o Tony. Ótimo. Parece que isso já dá. Só faltam esses itens na sua mão. E aí vamos poder finalmente abrir essa coisa. Tudo bem. Então abre isso aí logo, Tony Stark. Olha lá, homem de ferro desbloqueado. Ó, pode ver também que o Tony Stark, por enquanto, ainda não apareceu necessariamente sem um capacete. Ele apareceu ali o rosto dele. Ah, agora apareceu, ó. Tony Stark. Está vendo? Mas eu acho que o Tony Stark, como eu disse, ele não vai ser, digamos, a estrela, né? Entre aspas, a estrela do jogo, né? Ele vai perder um pouco de sua relevância. Não que, né? Ele não vai ser mais útil. Agora, a gente vai ter que usar as habilidades de conserto do Tony Stark para consertar essa máquina e conseguir abrir a porta e atender o chamado Nick Fury. Vamos girar aqui. Caraca, é muita coisa que eu tenho que fazer. Nossa, e os botões mudam. Eita, nós apertei o botão errado, pessoal. Olha lá, você tem que apertar o botão que aparece, ó. O B, o B. Aí, consegui. Boa, é um modo novo de puzzle, né? Para a gente concluir que ficou diferente, ficou legal também. Beleza. Ah, e a gente tem também aqui, ó, as moedinhas azuis que vão nos guiar para as missões. Isso aí é muito legal. Vamos descer. Recebendo chamada de Nick Fury. Tudo bem. A gente já vai atender o chamado do Nick Fury, tá? Eu acho que já acabou o mundo e a gente ainda está indo atender o Nick Fury. Vamos lá, Nick. Fala aí o que você quer. Continuar a história? Com certeza. Agora... Na verdade, a gente não estava numa missão do jogo. Agora a gente entrou na missão do jogo da história. Por estragar a festa, tenho novas missões para vocês. Manda aí. Manda aí, Nick. Picos de radiação enormes em volta de uma instalação de pesquisa remota. Foram detectadas as forças de Aturma no oceano. Uma fuga da prisão seguindo para a ponte do Brooklyn. Fury desligando. Busquem o Homem-Aranha na saída. Busquem o Homem-Aranha na saída? Como assim busquem o Homem-Aranha na saída? Nossa! Uma transmissão de rede apresentada por mim, J. Jonas Jamerson. Não se enganem pelo nome transmissão de rede. Eu não me tornei a favor do Homem-Aranha. Rede tipo... Da internet. Ou sei lá. Chega de papo tecnológico. Preparem-se para a informação. As atividades de supervilões ao redor do mundo aumentaram drasticamente nas últimas horas. Os Vingadores garantiram à mídia mundial que isso não passa de vilania comum. Nada com que não possam lidar. E que não tem ligação nenhuma com os relatos recentes de um estranho distúrido. Detectado no lado mais distante da galáxia. Ha! Até parece que dá pra confiar em quem usa máscara e colando. Certo, agora caiu embora. Tem um jornal pra administrar. Caraca, pessoal. O Jameson voltou pro Lego, cara. Que maneiro. Olha a nossa equipe aí, ó. Parece tudo estar pacífico e calmo. Veremos quando nos aproximarmos. A Guarda Invernal não conseguiu chegar tão longe. É muito lindo. A nossa equipe, então, vai ser o Thor, já com o seu uniforme do Thor Ragnarok, né? O Capitão América com o uniforme para o gelo e a Mulher Hulk. A ponte do pico de radiação. De acordo com a Vespa, os pesquisadores sumiram. Partamos para ajudá-los. E o Capitão América, coitado, colocou até o negócio ali contra a radiação, né? Um capacete anti-radiação, né? Ok. Já tá mostrando pra gente aí, basicamente, todo o nível. Tudo que a gente vai ter que passar. E as equipes estão divididas, né? Três missões com equipes diferentes. A gente tá com o Thor aqui. E seu martelo! Ha! Por enquanto, ele ainda tá com o martelo, né? Porque lá no filme, né? Isso aí já não é spoiler, pessoal. Pra você que não assistiu o filme, tem no trailer, tá? Ele perde o martelo. Vamos ver. Tem alguma coisa pra gente... Olha só, destruí, eu nem sabia. Tem alguma coisa pra construir aqui, ó. Vamos usar o Thor com o seu novo visual, que eu gostei muito, gostei muito mesmo desse visual do Thor. E agora vamos construir aqui com o Capitão e seu capacete anti-radiação. Capitão, você se importa de me dar uma força com seu esplendoroso escudo? Ah! Que legal! Como? A mulher Hulk ali, parece que ela tá paquerando o Capitão, hein? Não sei, eu senti isso. Beleza, chegou aqui. Agora vai precisar descer essa plataforma pro Capitão subir também, né? Ô Thor, pisa aí. Nossa, o Thor não tava pisando, cara. Pisa aí, ajuda aí. Desceu ali. Agora o Capitão tem que construir mais alguma coisa nova aqui. Vai. Deixa eu mudar aqui pro Capitão. Mudou. 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 Muda lá pra baixo. Aí. Vamos construir. É um ventilador, quer ver? Ah, falei que era um super ventilador, ó. Agora o Capitão consegue subir. Vai, Capitão. Ô Thor, pra que que você tá descendo, cara? Tá doido? Fica aí em cima. A gente tem que subir, todo mundo. Olha só. E tem motos aqui. Aquelas motos do gelo, né? Eu não sei o nome dessa moto aí. Tem uma antena ali quase... Na verdade, eu ia falar que a antena já tava quase quebrando. Ela se quebrou ali com as pedras que correram em cima dela. O seu escudo é capaz sim, Capitão. Reverte o tiro pra essa máquina aí. Destrói essa máquina, pelo amor de Deus. Ih, não vai dar pra destruir a máquina, não. Fica pra próxima. Aqui é uma escada? Aqui é uma escada, ó. Vamos apagar o fogo aqui com o Capitão. O Capitão da radiação. O jeito de apagar aqui é o mesmo jeito do... Ele tá encostando essa peça quente ali. É o mesmo jeito do Lego Avengers, né? Você aperta o B, depois aperta o A, ele pula em cima do fogo e apaga. Agora eu acho que tem que detonar essas peças aqui pra construir algo novo. Quer ver? Vamos lá. O Thor ainda tava lá. Eu acho que ele tava fazendo exercícios ali naquela barra, pessoal. Porque ele tava lá ainda paradão. Deixa eu ver. Ué? Ih! Como assim? Ah, energizou. Agora foi. Tinha que segurar o B e mirar lá no local que eu queria. Agora a gente tá entrando ali embaixo. Esse objeto segurar. Diga. E agora vamos quebrar esse objeto aqui. E também vamos jogar o escudo do Capitão ali pra desativar aquela máquina chata ali, ó. Tem uma máquina chata lá fora, ó. Atirando na gente. Ó lá. Desativou. Beleza. Cuspiu ali umas peças pra gente construir alguma coisa nova. Venha. Venha, equipe. Vamos jogar um pouco com a mulher Hulk, que eu joguei pouco com ela até o momento. Calma aí. Nossa, a máquina ainda tá... Eita, a máquina ainda tá funcionando. Como é que eu vou construir as coisas assim? Na verdade, acho que tá faltando peça ainda. Calma aí. Tá faltando peça aqui ainda. Calma aí. Aqui não dá pra... Destruir! Ah, mas a mulher Hulk, ela tem regeneração. Haha. Toma, máquina. Tá achando que vai poder com a mulher Hulk? Não vai poder, não. Ela tem regeneração. Aí, olha só, a gente ia subir com a personagem certa. Que era pra tirar essa... Essa pareja aqui do caminho. Ok. E agora... Ih, aqui vai ter que ativar com o Thor. Mas antes, deixa eu dar uma investigada aqui em cima. Só pra ver se tem mais alguma coisa. Mas eu acho que não. Tudo bem. Vamos trocar para o Thor. Thor, preciso da ajuda do seu martelo. Com o raio do trovão, cara. Junta aí a sua energia. E agora vamos energizar essa coisa aqui. Carregou a bateria e agora vai abrir a portinha para nós. E o próximo personagem a ser usado é o Capitão América. Aí, Capitão, vai. Nossa, essa máquina tá chata, hein? Já dá pra parar já. Tá chatona. Ok, já quebrei tudo. Pra garantir que a gente vai ter peça suficiente pra construir o artefato ali na parede. Na verdade, era só ter quebrado aquele armário do Capitão, né? Jogou escudo. Ativou. E agora vai sair mais peças pra gente fazer a construção realmente, né? Porque, na verdade, aquele... Esse dispositivo não desativou essas armas aí, né? O que é triste. Deveria desativar porque essas armas são muito chatas. São muito chatas. Beleza. E o sistema de construção tá bem semelhante ao sistema de construção que foi apresentado pra gente no Lego Star Wars, né? Só uma curiosidade pra vocês aí. Pra quem jogou o Lego Star Wars, o Despertar da Força tá bem semelhante ao sistema de construção. Inclusive, foi o mesmo sistema usado no Lego Ninjago. Aviso. Materiais radioativos detectados. Isso aqui é uma base da Hydra? Tá parecendo uma base da Hydra, hein? Isso não soa muito bem. Estou vendo alguém. Parece. Que diabos? Eita, que que é isso, hein? Eita, que que é isso, hein? Eita, eita, nós. É conhecido a radiação, ó. Trabalhadores zumbis aqui, cara. A radiação criou os zumbis radioativos. Vamos agora. Vamos. Caraca. Zumbi radioativo. Essa é boa, hein? Tá vendo só, pessoal? Repara no jeito que a mulher Hulk tá falando com o capitão, cara. Ela tá dando uma paquerada no capitão. Tô falando pra vocês. Ok. A gente precisa acertar aquilo ali com o escudo do capitão, mas não dá pra chegar lá. Não agora, pelo menos. Ó, tem uma diquinha aqui. Cadê? Cadê a dica? Aparece a dica. Tinha aparecido uma dica aqui, cara. Aí, ó. A dica. Segure o X para mirar em interruptores na parede próxima com o seu escudo. Ah, isso aí eu já sei, Vespa. Isso aí eu já sei. Eu tô precisando de ajuda. Pra acertar ali com o capitão, né? Calma aí. Ah, tem um negócio aqui, ó. Aperte B para interagir com plataformas de rebote de escudo. Mire com L e aperte X para jogar o seu escudo. Ok. Ah, eu acho que é ali, pessoal. Olha lá. Nossa, que diferente dos outros Legos, cara. Bem diferente. Bem diferente mesmo. O escudo, então, não pode ser jogado de uma vez. É interessante isso aí. Não tinha todo esse esquema antes nos outros Legos, né? Só que não aconteceu nada, né? Só que não aconteceu nada. Deixa eu ver se dá pra interagir com a mulher Hulk, mas... Caraca, tá difícil. Nossa, que ataque é esse? Ela ficou doida aqui, ó. Com os braços pra frente, ó. Olha lá. Que negócio é esse, cara? Vamos com o capitão de novo. Eu não entendi muito bem, não. Tá, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu vou ter que jogar lá pra ele rebater e chegar lá, é? Ó. Apertei o X. Ó lá, não tá acontecendo nada. Aqui! Achei aqui. Tem umas caixas abrindo. Nossa! Não. Quando eu falo, às vezes, pra vocês que eu sou burro, cara, é porque... É coisa verdadeira. Não é informação falsa, não. É porque, às vezes, eu dou uma meio de burro aí, pessoal. Beleza. Agora sim, cara. Agora sim. Eu acho que já sei o que vai acontecer, ó. A gente vai usar aqui essa plataforma. A gente vai mirar do lado de cá. Esse negócio vai ricochetear lá no outro e depois vai entrar lá onde precisa acertar o escudo do capitão, ó. Falei, cara. Eu disse que seria isso. Agora ele voltou pelo mesmo caminho. Eita, nós! Ainda bem que o capitão veio com a sua máscara anti-radiação aí, né? Iiii... Capitão ficou radioativo. Capitão... Eita! Vamos lutar contra o capitão? Não! A gente é amigo, cara. O que é isso? Oh, capitão, a gente é amigo. O que é que... Nossa, a gente vai lutar contra o capitão. Não pode isso não, cara. Larga ele! Larga! Aí, conseguimos, conseguimos. Nocauteamos ele. Ih! O que foi isso? Um golpe especial. Crânios. Não sei quem é Crânios, pessoal. Eu estive esperando por vocês. Você é o demônio, viu? Trás disso tudo... Ih! É o segundo boss aqui do jogo. Sai daí! Thor! O grande deus do Tramã! Toma! Peguem os meus servos radioativos! O escudo já era. Esta é a nossa... Aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! É a sua chance, Thor! Não! Não desperdiça a chance! Nossa! Eu vou lançar o raio nesse cara. Eu vou lançar o raio nesse cara. Vai, Thor! Toma! Toma essa! Caraca, eu vou ter que bater nele com a mulher Hulk, cara. O Thor não está conseguindo atingir ele. Vai! Bate nele! Bate, 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 bate! Bate muito! Tá, tudo bem. A mulher Hulk conseguiu tirar um pouco de vida dele, então... Parece que esses capangas aqui dele fazem ele ficar com um tipo de barreira de proteção. E aí, quando a gente derrota esses capangas dele, aí dá pra realmente atingir esse tal de crânios aí. Eu não conheço esse personagem não, pessoal. O personagem aí pra mim é novo. Toma, toma! Vai, 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 vai! Vai, vai, mulher Hulk! Isso, atinge ele, atinge ele! Atinge ele! Atinge ele! Vai! Mais, 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 mais! Mais! Mais, mais, mais! Isso! Aê, estamos conseguindo aqui aos poucos. Vai, mais um pouco. Ih, não deu tempo. Agora vamos quebrar aqui a cara desses zumbis radioativos, né? Porque basicamente esses trabalhadores viraram zumbis radioativos. E agora... Calma aí, deixa eu destravar ali. Nossa, contra o capitão de novo. O capitão é nosso amigo, cara. Não pode acontecer uma coisa dessa. O capitão é nosso amigo. Nossa, coitada do capitão, cara. Tá sendo esmurrado ali pela mulher Hulk. E ela tem a... Acho que basicamente a mesma força que o Hulk. Então imagina o quanto não deve ser dolorido um golpe dela, né? Sai daqui, suas caveiras zumbis aí. Olha lá, o capitão, o capitão! Atinge ele! Atinge, atinge, atinge! Ih! Não, o capitão pegou ela! Vai, Thor! Ajuda! Aí, beleza! Nocauteamos o capitão de novo. Eu não sei o que é aquilo ali que acontece com a mulher Hulk e o martelo do Thor. Acho que é um golpe especial. Aquele golpe que você faz entre os personagens, né? Toma, 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 toma! Vai, vai, vai! Mais um pouquinho, só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Só mais um pouquinho! Ui, garoto! Conseguimos! Conseguimos! Toma essa, Crânios! Toma essa! A mente coletiva da Crânios não é páreo para o meu. A Crânios, Crânios. Eu não gostaria de fazer parte dela. Tá ligado? A ameaça foi neutralizada. Tolos patéticos! Não percebem? Isto é apenas um teste. Meus poderes estão sob o domínio de um comando superior. Vocês verão. Com o tempo... Ou que tal agora? Tchau, dações, criadores. Que bom ver vocês, senhor. Ih, quem são esses aí? Fico feliz que pudemos ajudar. Red Guardian? Dinamo Vermelho. Olha só o Dinamo Vermelho. Dark Star? Caraca, a Mulher Hooker é meio esquentada, pessoal. Ela é meio esquentada ali. Ela gosta de ficar batendo. É estranho, a última informação sobre a turma sugere que ele não tinha os recursos para ser uma verdadeira ameaça. E a próxima? Parece que ele resolveu o problema financeiro dele. Lá tem armamento suficiente para atacar todo o litoral leste. Roxxon. Nossa, a Capitã Marvel fazendo carinha ali no tubarão, ó. Só tem um jeito de descobrir. Vamos fazer valer o dinheiro deles. Beleza, parece que a missão ainda não acabou, pessoal. A missão aqui ainda não acabou. Então, vamos lá, vamos continuar. Se tem missão, a gente continua. Pelo que eu entendi, esses tubos coloridos vão nos levar para coisas diferentes aqui. Não sei se são naves, equipamentos, alguma coisa que está apontando lá em cima. Não sei se vocês estão reparando. Tá. Uh, o que é isso aqui? Tem uns caras aqui meio doidos aqui, ó. Agora vamos usar a magia de Capitã Marvel, que eu estou muito ansioso para assistir o filme da Capitã Marvel, cara. Espero que seja um filme muito legal. Vamos aqui ativar essa alavanca e ver o que acontece. Ah, o que acontece é que atrai mais inimigos. É só isso que acontece, só. Eita, olha, ela tem um modo esquiva, ó. Ó, vou ser acertado, mas ó. Olha que legal, cara. Enquanto ela vai atirando, se os inimigos estiverem golpeando também, ela tem tipo um modo de esquivar dos golpes. É muito legal isso aí. Ó, ali a gente vai precisar do Homem de Ferro, mas eu vou destruir essas coisas aqui antes. Ok. Caraca, a Capitã Marvel, ela é muito forte, pessoal. Beleza. Vamos usar o Homem de Ferro agora. Jogamos um míssel ali. E estamos subindo. Estamos subindo aqui. Eita, tem mais inimigo. Desce, Tony. Aqui. Vai. Ih, o Tony está meio lento aqui, debaixo da água. Deixa eu usar os mísseis dele, então. Já que ele está meio lento, eu vou usar o míssel. Aí. Tem aqui um negócio de turbina. Não. É uma bomba que o Tony Stark preparou para explodir esse troço aí, ó. Boa, Tony. Boa, boa, boa. Tá. Agora vamos para esse outro aqui. Ih, ih. Aqui é extra. Aqui é só com a Miss Marvel com a Malacan. Ok. Eu acho que esse aqui, na verdade, já está pronto, já. Não tem mais nada para fazer aqui. É, esse aqui já está pronto, pessoal. Não tem mais nada, então vamos voltar. Que é a Malacan. Para seguir aqueles outros tubos coloridos, né? Ih, o cara já ficou nervoso com a gente, ó. O tal do Atuma. Ih, ó. Ele está aí, ó. Já vamos enfrentar ele. Ajuda. Ajuda. Vai, Capitão Marvel. Ih, você não pode com ela, não, cara. Tá achando que você pode com ela? Ela tem regeneração e super força. Você tá maluco? É impossível. Quer dizer, é quase impossível derrotar a Capitã Marvel, cara. Ela é muito forte. A gente vai a nossa operação secreta. Ei, quem disse que seria secreta? Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai. A gente está em uma operação secreta. Beleza. Agora a gente vai seguir o tubo azul. Na verdade, eu acho que eu posso ser transportado por ele, ao invés de ficar seguindo, ó. Nossa, que burro, pessoal. Eu tô falando pra vocês que, às vezes, eu sou meio burro. Olha lá, ó. A gente foi transportado lá pro local certo, já de uma vez por todas, né? Bem rápido. Ih, já tem um capanga aqui, ó. Ih, já derrotei. Ih, achei que ele ia ser mais forte. Tudo bem. Se ele não é tão forte assim, é até melhor. Agora parece que eu vou ter que subir isso aqui. Deixa eu subir, 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 subiu. Ok. Tem algo aqui pra consertar, que é só com o Homem de Ferro. Deixa eu trocar, que ele já tá subindo aqui. E já tem ali... Uh! Um capanga ali desse tal de... Atuma, né? Alguma coisa assim. Apertar o B. Apertar o A. Apertar o B. Apertar o X. Apertar o B. Aí, consegui. Ih, agora tem que girar. Esse puzzle aqui eu achei divertido. Esse puzzle aí eu gostei, que ele é várias coisas numa coisa só. Ok. Ah, fez funcionar ali o elevador. E trouxe ali um negócio estranho. Será que eu tenho que usar de novo o elevador? Deixa eu ver. Girei de novo. Ah, acho que nada aconteceu. Vamos descer. Uh! Na verdade, aconteceu sim. Ele desceu completamente. Tá, vamos destruir essa peça. Que virou parte de uma construção. Eu já estava imaginando o que seria isso. Vamos ativar a alavanca para abrir essa outra portinha. E a gente conseguir se infiltrar ali e plantar a bomba nesse outro dispositivo. Vai! O que você estava dizendo mesmo, Tony? Continuo com a minha opinião. Isso não deve ser tão difícil quanto aquela porta. Nossa, tem uma grade de laser, ó. Vou usar a dica ali, pessoal, para a gente ver como que passa por isso aí, ó. Apertei. Aperte o B para ativar o seu escudo de energia. Ele permitirá que você passe pelos lasers. Cara, a Capitã Marvel, ela é muito forte, pessoal. Olha só. Ela tem aquele escudo de energia, ó. Agora a gente passa aqui. Quase que tranquilo, tá vendo? Foi quase que tranquilo, mas foi mais ou menos, né? Ok. Eu acho que agora precisamos... Ih, ela também consegue ativar a bomba ali, ó. Achei que era só o Tony. Beleza, ativou a bombinha ali. Muito bom, Capitã Marvel. Mandou bem. Calma aí. Ih, já vem ele de novo aqui, ó. Ei, Atuma. Você gosta de apanhar, hein? Você quer enfrentar a Capitã Marvel, cara? Nossa, você... Você está ficando maluco, cara. Ela é muito poderosa. Agora vamos pegar o caminho do tubo vermelho. Só que enquanto está nadando, os personagens são meio lentos, cara. Não dá para nadar rápido, infelizmente. Ok, mas a gente está quase voltando, cara. Vamos. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Mas eu acho que é extra. Eu acho que é extra isso ali. Ok, vamos chegar aqui no tubo vermelho. E agora, sim, fazer o último dispositivo... Explodir, na verdade, o último dispositivo. Ih, já tem um inimigo aqui, ó. Sai daqui, ô. Filho de Poseidon. Poseidon do mal, né? Ok, vamos derreter essa placa. Beleza. Ativou a alavanca. Abriu aqui o negócio. E o outro... Nossa, esse aqui foi bem mais fácil que os outros. Esse aqui foi facinho. Vou até usar o Tony Stark para colocar a bomba lá. Aí, Tony. Beleza. Último dispositivo explodido. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Ah, tá. Explodindo os três, a gente basicamente detonou a base aí do tal do Atuma. O tubarão deu até risada. Eita, lá vem o Atuma. E agora, a gente vai na equipe Homem-Aranha, cara. Olha que legal. Caraca, vocês viram aquela cena? Homem-amigão da vizinhança, ao seu dispor. Fala, sério. A gente vai ter o Homem-Aranha na nossa equipe? Ah, isso é muito legal. Ah, podíamos ter feito isso sem ele. Ei, cuidado aí, tigreja branca. Tô usando minha roupa nova e tudo. Afinal, quem são esses caras? Congetivos da nossa. Então também devem ter mais uns super vilões adiante. Um trio tremendão contra a Ponte da Anarquia. Isso daria um baita fanfic. Primeiro vamos nos conseguirmos, a nossa equipe. O nome da equipe vem depois. Pessoal, então, vocês viram aquela cena da teia do Homem-Aranha voando, cara? Foi igual... Eles colocaram muito aspecto de quadrinhos. Na verdade, tá totalmente aspecto de quadrinhos esse novo Lego Marvel 2, cara. É... A teia voando lá e aquele fundo se mexeram. Foi igualzinho cena de quadrinho, cara. Foi igualzinho cena de quadrinho. Muito bom. Tá, agora a gente tá com a equipe Homem-Aranha, Miss Marvel, Kamala Khan e a Tigreza Branca, né? Ah não, o que aconteceu com a ponte? E quem é o responsável por tudo isso? Não sei, mas a gente precisa achar um jeito de cruzar isso. Eu tô batendo aqui, mas na verdade isso aqui são cidadões, cara. Eu tava achando que isso ali era inimigos, mas são cidadões. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu quebrar todos esses táxis, porque eu não sei se algum deles vai ter algo pra construir. Mas parece que não. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tem que puxar esse negócio. Vamos puxar com a Miss Marvel, Kamala Khan, né? A Miss Marvel, Kamala Khan, porque tem também a Miss Marvel Carol Danvers. Beleza. Agora ficou o... Ah, já sei! Pra usar a teia do Homem-Aranha aqui, ó. Olha lá. Eu acho que tem que mirar aqui e mirar lá. Ah, garota, agora eu tô inteligente. Mas vai durar pouco. Essa inteligência dura pouco, pessoal. Daqui a pouco eu volto a ficar burro. Olha só, o Shocker tá aí, ó. Acho que é o Shocker. É o Shocker mesmo, ó. O Shocker tá aí. Com o seu uniforme clássico. Nossa! Olha isso, pessoal. Olha só o jeito que o Homem-Aranha tá passando pela teia dele. Ele tá andando como se ele fosse uma aranha mesmo, cara. Que legal. Eles mudaram completamente as animações dos personagens, pelo visto, né? O que é muito legal, né? Porque os outros estavam muito iguais. O Avengers e o Lego Marvel 1. Toma! Homem-Aranha contra o Shocker! Toma, 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 toma! Toma! Toma essa! Vamos um pouquinho com a tigresa branca, que eu quase não joguei com ela, coitada. Vamos jogar um pouquinho com ela. Caraca, ela é boa de porrada, hein? Ih, o que aconteceu? O Mistério! Eu vou continuar batendo no Shocker. Não vou nem ligar pro Mistério. Toma, 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 toma! Ih, não deu tempo. Olha lá, cara. O Mistério apareceu aqui e ele já vai começar a confundir as nossas mentes. O Mistério, né? Eu não sei vocês aí que curtem, né? O Homem-Aranha. Eu também não sei os vilões atuais do Homem-Aranha, mas nos vilões do desenho que eu assistia de lá 1900 e alguma coisinha lá, né? O vilão que eu mais gostava do desenho animado era o Mistério, cara. Porque ele confundia o Homem-Aranha toda hora, ele deixava ele todo confuso. Ok. Ah, não, 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 já sei o que eu tenho que fazer. Vem aqui. Isso. Toma, 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 toma. Vai, puxa! Pessoal, me protege enquanto isso, hein? Me cobre. Ó, me cobre aí, cara. Vocês não... Não, me cobre aí. Vocês não estão me cobrindo, não. Ok, construí uma plataforma ali. Que agora... Ih, agora é com a Miss Marvel com a Malacan. Pera aí. Vai. Isso. Tá puxando o Shocker de volta. É, quem é que tá pedindo porrada aqui? É você que tá pedindo porrada. Você que foi que escapou aí da prisão. Tá? Você que tá errado. Vai, 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 vai. Detona ele. Detona, detona. Vai, só mais um golpe. Ih, conseguimos. Conseguimos. Pelo menos o Shocker a gente já deteve ele. Ali, ó. Censura... Ih, nossa! O Abutre também. Caraca! Ih, o que que é isso aí? Craven, o caçador. Ah, vocês falaram disso aí. Num vídeo recente do canal. Vocês falaram que o Craven, o caçador... Acho que ele é um vilão. Uh! Ele é um vilão do Homem-Aranha, né? Que eu não sabia quem era o Craven. Vocês responderam lá pra mim. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Tá, mas como é que eu vou deter esse cara? Eu não tô entendendo muito bem aqui como é que eu vou deter o tal do Craven. Aqui, ó. Será que é ele aqui? Não, eu acho que era Capanga. Itch, tá parecendo que tem que explodir isso aqui. Mas como é que eu vou explodir esse negócio? Não, isso aqui é extra, né? Será que eu tenho que bater nesse leão aí? Ali! Já achei! Tem que usar a Tigreza Branca. Pra cortar aqueles... Ai! Esses negócios aqui, ó. Ok, ela cortou. Agora dá pra puxar. Tanto com o Homem-Aranha, quanto com a Miss Marvel Camalacan. Ok, puxamos. O que que é isso aí? Tá, a gente tá construindo alguma coisa... Ah, um bife! A gente tá construindo um bife pra chamar a atenção do leão. Tudo bem. Leãozinho! Tá na hora do rango, cara. Olha lá. Foi rangar. Agora a gente domou ali o Simba, né? Caçador, vocês estão prestes a virar uma espécie ameaçada, heróis. Aqui! O Craven. Tá aqui, ó. Toma, 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 toma. Ih, então não é isso. Calma aí. Vai. Vai, 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 vai. Vai, Tigreza Branca. Pega ele. Pega ele, pega ele. Toma, toma, toma. Ih, enquanto ele tá girando, esse bastão aí não dá pra chegar perto dele. Mas depois dá pra quebrar a cara dele, ó. Toma, 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 toma. Sai de perto agora. Ih, alguém me derrotou ali. Alguém me derrotou ali. Não vi nem quem foi. Vejamos como vocês lidam com isso. Toma. Calma. A gente vai conseguir. Aos pouquinhos a gente tá conseguindo. Sai da frente, Tigreza Branca. Vai, 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 vai. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Ih, ele ainda tem mais uma sequência de golpes. Ali. Não. Ih, eu tô caindo lá embaixo. Volta, volta, volta. Eu tô quase caindo lá embaixo. Aí, eu acho que a gente conseguiu. Não, não conseguimos. Ah, então o Homem-Aranha vai te deter, Craven, o caçador. Beleza, sentido Aranha. Ih, o Abutre de novo. E eu nem tive tempo de apertar o botão. Eita, nós levou o Homem-Aranha pra outro lugar. Ok. Pelo menos a gente já sabe que vai ter que... Doutor... Eita, nós. Todos os vilões do Homem-Aranha de uma vez? Doutor Octopus agora? Eita, assim não vai dar não. É todos os vilões de uma vez. O que que é isso? Sai daí. A gente vai precisar agora da Miss Marvel. Ficar mal a canha, eu acho. Ou não? Não, não sei. A gente tá batendo aqui no robô do Doutor Octopus. Vamos bater nele até ele quebrar. Bate. Bate nele. Vai, Miss Marvel. Olha lá. A gente tá arregaçando ele aqui com a Miss Marvel, cara. Eu não vou parar de bater, não. Tô nem aí. Aí, conseguimos aí. Ih, eu apertei o B aqui. Aí, peguei, peguei, peguei. Vai, 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 vai. Isso. Ah, não. É um extra. É um extra. Não vou coletar, não, pessoal. Vou deixar pra coletar depois essas coisas aí. Calma lá. Sai daí. Ele vai cair aqui, ele vai cair aqui. Aí. Agora vai. Ah, não. Cara, ele fugiu de novo. Que cara, fujão. Dá pra eu bater nele agora? Ih, não dá pra bater nele agora. E agora? Dá pra bater? Agora dá pra bater. Agora é o momento de espancar ele. Olha lá. Quebramos já um braço. Vou quebrar o outro. Vou quebrar o outro. Só vem. Só vem. Só vem comigo. Só vem comigo. Só vem comigo. Toma. Aí. Tomou. Tomou. Tá vendo? Eu tô falando pra vocês. Só vem aqui comigo no embalo, ó. A gente vai deter o doutor Octopus. Sai daí. Sai, 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 sai. Ô, aranha. Falei pra você sair, cara. Você tá doido. Falei que o ataque dele era forte. Você não me escutou. E agora é os últimos golpes aqui no Octopus. Só tá faltando uma filha espinha da vida dele ali, ó. Vamos bater nele de novo. Vai, 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 vai. Vai, vai, só mais uma. Só mais um ataque. Sai daí, sai, 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 sai. Aí, desviou, desviou. Aê, garoto. Conseguimos. Toma, Octopus. Até voou a peruca dele ali, ó. Belo time. Que emoção. E ainda mais divertido do que como eu teria escrito. Quer dizer, derrubar cinco supervilões de uma... Idiotas tagarelas. Vocês não fazem ideia das tramas em jogo. Ele está vindo e todos vocês vão sofrer. Ei, doutor. Ninguém gosta de um mau perdedor. É sério. Vocês dois voltem ao QG e façam um relatório completo pra Vespa. Eu vou ficar aqui até que as autoridades cheguem. Você só quer evitar a papelada. A Miss Marvel é tipo fã do Homem-Aranha, né? Agradeço por responderem ao nosso pedido de socorro, mas os Vingadores e aliados deles derrotaram o grande plano de Loki. E estamos no controle de toda a vilania planetária de sempre. Não tem mais alguma coisa. Aquilo! Aquela é uma espada bem grande. Eita, nós! Em Nova York, eu sou Kank, o Conquistador. Milhares de civilizações caíram diante das minhas forças e sua cidade não se sairá melhor. Deixem que seus lendários Vingadores tentem me impedir. Ninguém, ao longo do tempo, em todo o espaço, foi capaz de me derrotar. Todos saúdam Kank! Ei, você! É! Você pode não ter percebido, mas o último tirano cósmico roxo e odiado que veio até aqui não se deu tão bem contra nós. Não vejo por qual razão você se daria melhor. Esse aí que ele mencionou... Eita, nós! Destruiu o aeroporto aviões da Shield. Olha os jatos caindo ali, ó. Preciso me informar sobre a Shield. O que sobrou dela? Esse aí que o Nick Fury falou, pessoal, do outro cara roxo que veio, foi do LEGO Marvel Super Heroes 1, que era o Galactus, né? Ele não se deu bem, no caso, ele foi derrotado, e aí ele falou, mencionou isso aí para o Kank, porque isso aqui é uma continuação do LEGO Marvel Super Heroes 1, obviamente. E o Kank está fazendo alguma coisa aí, jogando esses artefatos aí em Nova York. Ah, já sei o que ele vai fazer. Já sei o que ele vai fazer. Já sei o que ele vai fazer. Olha só. Já tenho certeza do que ele vai fazer. Ih, acabou? Acabou a... Nossa, que... Nossa, que legal, cara! A fase acabou de um jeito, como se fosse aqueles desenhos, né? Animados, onde você acaba na melhor parte, né? Na parte que vai acontecer alguma coisa grande. Isso é muito legal. E eu já sei o que vai acontecer ali. Só não vou dar spoiler para vocês ainda, mas eu já sei o que vai acontecer ali, porque isso aí estava no trailer. Então, quem for inteligente, né? Vai sacar o que está acontecendo ali. Beleza, concluímos mais uma fase. Os personagens que a gente bloqueou foram muitos. Dessa vez eu não vou deixar passar, porque foi muitos personagens. Então, eu vou passar direto. Depois a gente confere isso aí. E vamos ver se tem mais cenas. Olha lá, continuação agora daquela parte dramática, né? Mulher-aranha. Mas pode me ajudar a ser Gwen? Gwen? Tá, eu acho que tem algum tipo de distorção dimensional rolando aqui. Povo de Manhattan, bem-vindos a Cronópolis. Naqueles que se culparem a mim e me bajularem serão recompensados. Já os que me desapontarem serão deixados de lado. Quanto aos supostos heróis, eles verão que a vida será o desafio no meu mundo dos montos. Cronópolis? Mundo dos mundos. O que você acha que significa? Vai ter que esperar. Ainda temos bandidos pra deter. Aquele é o seu duende? Não. Não é o seu futuro. Aquele é o seu duende é boa. E a gente já tá numa perseguição aqui, pessoal. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Comenta que você quer mais vídeos de LEGO Marvel Super. E os dois, porque tá demais, cara. O negócio tá demais. A gente já tá em Cronópolis aqui, que juntou, olha só, juntou aqui várias partes do mundo e do tempo também, cara. A gente vai explorar tudo isso aí. Bom, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!